Quem enviou a pergunta de hoje foi Marisa Rodrigues de Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta, por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Então, professor? Muito obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Então vamos para a resposta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera a Congregação Cristã no Brasil como uma seita? Bem, eu já tenho ensinado aqui, Marisa, em outras aulas, uma técnica que nos ajuda a identificar uma seita. Esta técnica, quem trouxe para a nossa instituição foi o doutor Walter Marte, foi quem fundou o ICP no Brasil.